Oi, hoje eu cansei de ser beta, eu simplesmente cansei de ser beta, cara, eu acordei e falei, cara, eu tô vivendo uma vida de beta, eu tô feliz demais, eu quero ser um sigma, eu quero ser sigma, mano, eu quero fazer coisa de sigma, quero, sei lá, ser, 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 os bagulho, tudo. Então hoje o TikTok vai nos ensinar a como ser o mais sigma possível, então hoje eu separei aqui uns vídeos do TikTok que mostram as pessoas mais sigmas que eu conheço, os caras que usam lá o emoji da estátua da ilha de páscoa com uma taça de vinho do lado, as pessoas que quando a atendente do caixa pergunta crédito ou débito, eles falam não, esses caras, vamos aprender com esses caras a como ser o mais sigma possível, cara. Eu acho importante nós anotarmos aqui todas as lições que vamos aprender hoje, então vamos começar anotando aqui e vamos ver o primeiro vídeo, né, cara? Ok, então podemos ver aqui nesse vídeo que se você quer ser sigma, você tem que ter a masculinidade bem frágil, entende? Você não pode sair com rosa, rosa é coisa de gay, não pode sair com roxo também, roxo também é coisa de gay. Que preferência? Não sai com nenhuma cor que, tipo, você goste, porque é coisa de gay. Inclusive, caso não tenha ficado claro aqui, você não pode ser gay. Se você é gay, sinto muito, sinto muito, amigo, você já não pode ser sigma, é realmente uma pena, mas eu não faço as regras, cara. Tá aqui no TikTok, então claramente é verdade. Bom, então vamos anotar aqui, precisa ter a masculinidade frágil e não pode ser gay, ok? Não pode ser gay e precisa ter a masculinidade frágil. São duas coisas extremamente essenciais aqui. Você não pode afinar um pouquinho a voz, inclusive a sua voz tem que estar num tom assim, eu tava falando com a voz muito de beta até agora, então eu vou começar a falar com essa voz aqui de sigma. Então é basicamente isso, esse é o primeiro item da lista, masculinidade frágil, não pode ser gay e, obviamente, tem que ser homofóbico. Eu tava quase esquecendo desse. Então, resumão aqui do primeiro item, masculinidade frágil, tem que ser homofóbico e não pode gostar de homem. Ok, eu vou adicionar aqui na lista. Então, basicamente, os itens até agora são masculinidade frágil, homofóbico, não pode gostar de homem e não pode gostar de mulher também. Mano, tipo, é sério, cara, esse vídeo em específico me deixou com um pouco de ar, porque eu já tive muito medo de falar com as pessoas e essa daqui era a reação que eu tinha medo, entende? Eu tinha medo de ir lá falar, oi, é, você pode me passar seu Instagram ou alguma coisa assim? E a pessoa me responder isso daqui, mano, era um medo muito real, cara. E tem um cara babaca igual esse que realmente faz esse medo, tipo, ser uma realidade pra algumas pessoas. Mas, enfim, eu não tô aqui pra demonstrar opiniões, eu tô aqui pra ser sigma. Então, vamos adicionar aqui ser um babaca e não pode gostar de mulher também, não pode gostar de homem nem de mulher. Ok, não tô aqui pra questionar, eu tô aqui pra ser sigma. Eu vou fazer de tudo pra ser sigma aqui. Foda-se. Conhecendo a Sofia Espanha um pouquinho, eu acho que ela não ligou muito pra isso, mas isso não tira o fato que o cara é um babaca. Vai ser complicado essa etapa aqui, cara. Se um dia eu tiver a oportunidade de pegar a Sofia Espanha, eu não vou poder, porque eu vou ter que manter a postura de sigma. Vai ser difícil, vai ser difícil isso. Espero que a Sofia Espanha não chegue em mim e fale, eu quero te beijar, porque se isso acontecer, vai ser realmente difícil manter a postura de sigma. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, porque eu vou me tornar um sigma de verdade. Eu vou conseguir me tornar um sigma de verdade, cara. Eu vou olhar pra uma mulher na rua e falar, eca, eu sou nojenta. E você não tem a menor chance de ficar comigo. Eu não quero ficar com você, você é mó esquisito, mano. Cala a boca, cadela. Tá, então basicamente, só não gostar de mulher não é o suficiente. Eu tenho que ser babaca com ela. Eu tenho que ir lá, fingir que eu vou beijar ela. E quando eu estiver perto, eu vou olhar assim pra câmera e falar, hey, edit do American Cycle. Eu tô ficando meio preocupado, cara, porque essa lista aqui tá começando a aparecer as características de um incel. Assim, pode ser impressão minha. Não que eu aqui esteja julgando sigmas de 11 anos. Esses enzos são realmente muito picas. Mas assim, tá parecendo coisa de incel, mano. Não sei porquê. Essa daqui é uma das coisas mais misóginas que eu já vi na minha vida, entende? Mas não vamos questionar não. São sigmas. Tipo, eles sabem o que eles estão fazendo. Mano, eu tô imaginando, tipo, os caras que realmente querem se tornar sigmido. E veem esses vídeos, tá ligado? E eles estão, sei lá, perto de conseguir pegar uma garota. Eles estão lá, tipo, num carro, na beira de um penhasco, sei lá. Nesses cenários aí de filme americano que todo mundo quer estar. Aí, tipo, a garota chega assim, perto pra beijar ele. E ele começa a pensar, calma, calma. Sigma, sigma. Quando eu recusar essa garota, vai passar um edit de American Cycle. Mas ok, cara, ok. Vamos adicionar aqui na nossa lista. Inclusive, eu acho que esse daqui é um item que eu, inclusive, nem tenho escolha. Eu vou seguir ele, eu querendo ou não. Tipo, porque, é, tá complicado a coisa. Ser... BV... Ok, hum... Cara, tá parecendo muito com misoginia. Mas eu não vou questionar, não vou questionar. São sigmas, são sigmas. Sim, sim, sim. Eles colocaram um edit de American Cycle. Pelo amor de Deus, como esses caras podem estar errados? Estar a um passo de agressão doméstica. Esse moleque deve ter apanhado tanto depois disso. Se foi real também. Porque o vídeo vai ser meio fake. Mas, tipo, se foi real, o moleque deve ter apanhado muito, mano. Esse daqui me deixou mal, cara. Eu não sei se esse vídeo é real ou não, mas me deixou mal, mano. A menina ficou triste de verdade. Se foi real também, né? Hum... Pra mim, hoje em dia, os caras que usam os emojis lá da taça e da estátua da Ilha de Páscoa é basicamente a mesma coisa desse emoji aqui. Mas, enfim, ninguém disse que seria fácil. Vou ser um babaca duas vezes mais. Mas eu não quero não ser um idiota. Eu quero ser um sigma. Seja ele idiota ou não. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar tentando ser o maior sigma que a gente consegue ser, cara. Quer saber? Quer saber? Eu tenho um plano. Eu vou me casar. Vou ter filhos. E aí, quando eu tiver 10 anos casado, eu vou olhar pra ela e vou falar. Adivinha só. Eu não te quero mais. Cadê ela? Isso, isso, isso vai ser sigma pra caramba, mano. Isso daí vai ser... Eu vou ser o sigma ultimate com isso daí. Depois que eu fazer esse meu plano, eu vou ser mais sigma do que o próprio American Cycle. Ok, beleza, beleza. Então, se uma mulher estiver em perigo, eu não posso ajudar. Porque eu vou estar fazendo flexão. Não pode, não pode, não pode mesmo ajudar a mulher. Com qualquer jeito. De qualquer maneira. Se você, sei lá, tá no emprego, chega em casa, sua esposa fala. Oi, amor. Pode pegar essa cebola aí pra mim? Você pega a cebola, esprema a cebola e joga nos olhos dela. Porque esse é o verdadeiro sigma. O verdadeiro sigma mesmo. Então, vamos anotar aqui. Não ajudar a esposa. Uou, uou, uou. O que é isso? Nossa, nossa. Efeitos especiais muito incríveis. Uou, uou, uou. Eu acho que eu escrevi algum tipo de código naquele caderno. E agora o universo me presenteou com a imagem do verdadeiro sigma. E é simplesmente esplêndido. Eu vou lutar todos os dias da minha vida pra me tornar igual a esse homem. Um dia eu espero conseguir alcançar essa forma física. Eu vou lutar, eu vou lutar durante todos os dias da minha vida pra ficar igual a esse cara. Eu vejo vocês daqui a 40 anos. Porque esse canal não é sigma o suficiente. Eu não quero me gabar. Só que eu bati em 10 mulheres hoje. Eu sei, eu sei. Minha aparência pode não estar exatamente igual essa daqui. Um dia eu espero ainda chegar lá. Só que, até lá, eu tô aperfeiçoando minha personalidade. Ontem, uma garota veio até mim e pediu meu número. Eu falei, cala a boca. Você nunca vai ser boa o suficiente pra mim. Ela ficou meio confusa. Falou, eu preciso do seu número pra fazer a recarga no celular. Só que, essas desculpinhas, quando é rejeitada qualquer desculpa. E depois eu fiz o que qualquer signo faria, acabei descobrindo o endereço dela. Fui lá e matei o cachorro dela. Pra ela aprender a parar de ser tão beta. Cara, essas mulheres, viu? Mulheres são tão idiotas. Eu calculo que falta mais ou menos uns dois anos aí pra eu conseguir chegar nessa aparência aqui. Ah, cara, eu mal, pô. Eita, nossa, parece que minha lista continua aqui dentro. Isso daqui não é uma foto, é um envelope, mano. Quem diria? Tá, então, vamos ver aqui como que tá a minha lista ainda. Vamos ver. Vamos ver. Eita, nossa, parece que tá a minha lista. Eita, nossa. Eita, nossa, parece que tá a minha lista. Então, vai encontrar nada.